Sabe o que eu quero ir? Eu vou Vamos Auto counter Com a skin de natal, lógico Caçadinha é uma boa contra a Zed? Não sei se é uma boa Não sei se é uma boa não Não sei não A gente tem algumas opções aqui A gente pode começar Vou deixar essa runa mostrando aqui Pra vocês verem quão roubada ela é Acho lindo esse chifre dele, dessa cor Eu sempre falo isso, o lol tem poucas skins Com esse tom de azul É muito bonito Bom, aí aparece o zack inteiro com esse tom de azul Eu não sei se é caçadinha é o trocutar Eu não me sinto à vontade jogando de caçadinha é o trocutar Então talvez seja, eu me sinto à vontade com essa runa Eu procuro um tiquinho, um tiquinho bem pequenininho Na verdade, né? Dez? E eu acho que ainda é 20% eficaz em tropas Então eu vou curar dois por auto ataque em Minion Dois Ai, meu E é diferente agora, né? Mudou meu E Eu esqueço que a melhor parte de jogar de caçadinha é não tomar Minion Block Eu posso castar meu E Grave Por que ele saiu da lane na hora da Catapa morrendo? Será que ele tem que matar o Ekbo? Gente, que medo O que ele foi fazer? Ele foi bot O que? O que? Hum Que palhaçada é essa? Eu preciso fazer gota agora, vocês acham? Acho que é bom Como desejar o tio de vacina? Ah 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 Nossa Não fui eu que peguei essa kill Como que não fui eu que peguei essa kill? Que loucura Então, top tá um pouco Acabado Se Zed não merece a barricada que ele tá pegando A questão é Eu mereço essa? Não sei Uau Não acredito que ele tá fazendo Hydra de primeiro item Ah Que revolucionário Que revolucionário Nunca vi isso Será que é build nova? Ok Desde que trocando kill Não me incomoda tanto com isso Não é como se o Trinda fosse ficar fraco em algum momento Nossa Ele começou lutando Só ruim Só ruim Nice Ah Qual é? É É É É É É É É É Pode só aceitar sua morte Velha Meu Deus, esse novo é muito forte A velha não morreu A velha não morreu Que isso A velha é mortal Por que que o Zillian tem uma barreira verdejante? Mundo louco Ó, meu pezinho já me curou 600, tá? Vai falando do pezinho aí Não acredito A Zer também tem Hydra Raivosa Meu Deus Que moderno Não consigo imaginar o porquê Eu não tenho mana Se a gente for pra zonas aqui antes de... É claro, eu já comprei essa porcaria aqui, né? Mas acho que se for zonas era melhor Antes de fazer arcanjo Vamos fazer isso aqui? A gente fica com vários itens quebradinhos Eu gosto, acho A gente vai fazer esse dragon ou não? Acho que o certo é não lutar onde o Trinda tá Só Giva Renata, eu te amo Senhora Glasky, casa comigo A gente pegou o dragão também Isso foi ótimo Senhora Glasky, MVP demais Por que que eu tô brilhando, azul? O que que tá acontecendo? Olha, eu tô vendo que minha saia tá brilhando O que que tá acontecendo? Ai Eles trolaram Pesado Pode aceitar que morreu Por gentileza Por que que vocês ainda tem Banshee, meu pai? Vamos ver quantos Zs a gente vai conseguir usar no Baron Porque Todo mundo usando skill Ah Dois Aqui, ó Minha saia tá super azul Então puta glitter Deve ser algum bug visual Nunca reparei nisso Ai, posso falar É tão bom ver bonecos com Hydra morrendo A saia continua bombando Não, 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 não Não queria deixar de pegar essa torre não, porque tá valendo recompensa. Jonyaz, Void Staff, ou Rabadon, Void Staff, né? Ou Rabadon, é a Void. Ouro de nós é a Void Staff, o que é a Void Staff? Ouro de nós é a Void Staff. Ouro de nós é a Void Staff. Como que a gente não possa, mas a gente não precisa, sabe? Ah, meu nariz tá coçando no meio da luta! Eu não seguro aquilo lá. E aí a gente perde de luta com ele sem o Zack. É, nem consegui brincar nesse jogo depois dos 16, não aconteceu nada. É, nem consegui brincar nesse jogo, não consegui brincar nesse jogo, não consegui brincar nesse jogo. Esse buff da Renata dá muita motivação. É muito bom fazer isso. Não tinha necessidade nenhuma, porque agora eu tô sem flash na faixa, mas é muito divertido. Agora é comigo! Agora é comigo! Sua que eu te destruí e tu. Sua que eu te destruí e tu. É muito divertido o Daoud Flash Super Diff É, também acho Renata Diff Concordo É que não tem muito counterplay, né? Só se a pessoa antecipar que você vai fazer É tipo barrigada flash do Gragas Você só desvia se você achar que ele vai fazer Senão não dá pra reagir Vou honrar a Senhora Glask E no fim, pegar a caçadinha em cima de Zed As coisas que menos fazem sentido São as que mais dão certo Essa é a mágica do League of Legends E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti